Você me traz desordem, me traz confusão Deixa minha cabeça em um turbilhão Quero te abraçar, sentir o teu olhar E nem um milhão de vidas eu pude imaginar Que me perdi de mim por querer ter você Não imaginaria um dia te perder Junto com você é muita ilusão Mesmo assim te quero Vem pra mim Então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Então vem pra mim Então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Pra sempre Você me traz desordem, me traz confusão Deixa minha cabeça em um turbilhão Deixa minha cabeça em um turbilhão Quero te abraçar, sentir o teu olhar E nem um milhão de vidas eu pude imaginar Que me perdi de mim por querer ter você Não imaginaria um dia te perder Junto com você é muita ilusão Mesmo assim te quero Vem pra mim Então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Então vem pra mim Então vem pra mim Poder te sentir, poder te tocar Olha nos teus olhos e dizer que vou te amar pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre